E aí seus malacabados, bom com vocês? Saindo aqui da RL, vim fazer a troca do fluido de freio traseiro, na realidade eu vim tirar o ar do sistema do freio traseiro, estava com muito ar no sistema, e aproveitei para trocar o fluido, e agora está 100%. Eu quero bater um papo com vocês sobre a Royal Winfield, para quem não sabe eu estou no Interceptor 650, e antes de bater esse papo, antes da gente começar esse papo, quero pedir para vocês deixarem o seu joinha, se você gostar desse conteúdo aí, considera se inscrever, beleza? Eu estava fazendo a reflexão recentemente, numa live, e eu acabei comprovando isso logo após esse bate-papo que eu tive na live, e eu convido todo mundo aí a assistir as minhas lives, aqui no canal, de segunda a sexta, a partir das 22 horas. E eu falei com a galera, que a Royal Winfield aqui no Brasil, é uma marca de motos com a proposta de acessibilidade, né? De acordo com o acabamento das motos, e a potência, né? Potência, torque, são motos, claro, no nicho de clássico moderno, tem a moto custom, cruiser, né? Que é a Meteoro, Meteoro 350, futuramente a Super Meteoro, mas são motos com preços bastante acessíveis. Claro, gente, eu não estou falando que é barato, eu não estou falando que é um preço popular, eu estou falando que é acessível. Uma pessoa de classe média consegue comprar uma Meteoro 350, uma Classic, dependendo até pelo preço de uma Crosser 150, até mesmo o preço de uma CG. Isso é um fato. Então, são motos com preços acessíveis. Imalayan 411, né? 24 cavalos e meio, uma moto trail, moto com valor de seguro baixo, né? Baixo índice de roubo. Uma moto aí que você compra na faixa dos 23, 24 mil reais. Então, são motos com preço realmente competitivo aqui no mercado. Uma Interceptor dessa, você compra por menos de 30 mil reais. E aí, recomendo, se você quer comprar uma moto dessa, ou qualquer moto da Royal, vai lá na Royal Enfield Campinas, que é o meu patrocinador. E também, aproveita aí, você que é da região de Piracicaba, vai lá no Shopping Piracicaba e compra a sua Royal, na Royal Enfield Piracicaba. Qualquer uma delas, você vai ter o melhor atendimento. Inclusive, lá na Royal Enfield Piracicaba, você vai poder sim fazer o test ride, tá? Há a possibilidade, lá na Royal, de Piracicaba, de você fazer test ride com todas as motos da Royal. E outra vantagem legal da Royal aqui no Brasil é que você consegue fazer o test ride em todos os modelos. Você não vai ter nenhum tipo de restrição no teste das motos, o que você não consegue em algumas marcas. Mas a reflexão que eu quero fazer com vocês é que, aqui no Brasil, a Royal, ela vem com apelo de motos mais acessíveis, né? Não digo em relação à manutenção. A manutenção das motos da Royal não é tão barato quanto Honda e Yamaha. Mas, ainda assim, compensa pelo preço de aquisição das motos. E a Royal tem feito aí, cada vez mais, um trabalho de fazer as suas motos terem um bom custo-benefício, apresentando uma tabela com preço fixo até os 30 mil quilômetros, né? Na garantia. Você fazendo toda a manutenção da moto até 30 mil quilômetros no concessionário Royal Enfield, você tem noção de quanto você vai pagar. Por favor, em Royal, olha aí, ó. Uma Meteoro 350 na frente. E você vai ter uma noção de quanto você vai pagar até os 30 mil quilômetros na revisão. Isso é muito bom porque dá pra você planejar desde o ato da compra ou até mesmo antes. Você consegue fazer um planejamento das manutenções. E aí eu quero fazer um paralelo pra você que acha que, não, a Royal é muito cara, inacessível, é um preço absurdo. Eu já dei um exemplo aqui que uma CG 160, motor de plástico, você acha em alguns lugares aí a mais de 20 mil reais. Sendo que você compra aí uma Meteoro 350, Classic 350 na faixa aí dos 22, 23 mil reais, dependendo do modelo. Talvez até menos, tá? Dependendo do modelo e da promoção. E aí eu quero fazer um comparativo que eu tive a comprovação. Eu já sabia disso, mas eu quero trazer fatos. Da Royal Winfield, Argentina. Por mais que vocês pensem assim, poxa, mas a Argentina é um país quebrado, é um país que tem muitos problemas. Ah, beleza, pessoal, mas... Essa é a diferença de quando uma marca, ela vem pro país por uma sucursal, ou seja, a própria marca, que abre uma rede de concessionárias no Brasil. A marca, ela tem uma sucursal aqui no Brasil. É a Royal Winfield Brasil. No caso da Argentina, é uma empresa que representa a Royal Winfield. Assim como, por exemplo, a J. Toledo representa a Suzuki aqui no Brasil. O que que acontece? O preço das motos Suzuki é um preço muito diferente, muito mais alto do que deveria, se a própria Suzuki estivesse aqui. Por quê? Porque tem uma empresa que representa. Essa empresa, ela quer tirar o máximo do lucro. É a mesma coisa com a Honda lá na Colômbia. Lá na Colômbia, como muitos falam, aí tem gente que fica falando, ah, porque a Honda é a Colômbia, a Honda é a Colômbia. A Honda é a Colômbia não produz nada, eles simplesmente importam motos. Inclusive importam motos daqui do Brasil. A Honda da Colômbia é uma empresa que importa, que representa a Honda, né? Na Colômbia. E aí vem a Royal Winfield, a Argentina, que não é a Royal Winfield mesmo, a Argentina, mas sim uma empresa que representa a Royal Winfield lá na Argentina. Então eles têm, sim, uma linha de montagem, assim como a JTZ tem aqui uma linha de montagem da Raudiu, futuramente da Honda, tem da Kinko, né? E a JTZ da Suzuki. É a mesma coisa essa empresa lá na Argentina que representa a Royal. Faz a montagem das motos da Royal, mas não é a Royal India, né? Não é a própria Royal lá na Argentina. O que que acontece com isso? Os preços da Royal lá na Argentina são absurdamente altos. Royal Winfield lá na Argentina é moto pra rico. Pessoal, eu tiro isso e aí a comprovação vem do meu irmão Ricardo, do canal Papo na Moto, que esteve agora até o final de janeiro, na realidade até o meio de fevereiro, né? Ele esteve lá na Argentina, foi pra Argentina, foi pro Uruguai, e ele esteve lá em Buenos Aires e ele deu de cara com a loja da Royal Winfield fechada. E o que que acontece? A próxima Royal mais próxima era em Porto Romadeiro, que é uma cidade que tem uma condição, fica com pessoas lá com maior condição financeira, enfim, tem um poder aquisitivo maior, né? O dinheiro gira mais nessa cidade. E lá tem, aí sim, tem uma Royal Winfield, inclusive ele foi lá, foi super bem recebido, fez test-ride na Scrum 411. Vão lá no canal do RIC, assistam o canal Papo na Moto, que vocês vão ver todo o conteúdo que ele fez lá na Royal Winfield da Argentina. E os preços são completamente mais caros, até mesmo comparado com o Brasil. Então é uma reflexão que eu quero fazer pra vocês, que a Royal aqui no Brasil, ela realmente veio pra ficar, ela veio pra competir, ela veio pra expandir, e tudo comprovado, através dos preços que a gente observa, das atitudes da Royal, errou bastante, né? por três anos, cometeu alguns erros, principalmente com a Himalaya, mas tem buscado realmente, gente, e eu não tô falando como patrocinado da Royal Winfield Campinas, Ipiracicaba, tô falando como consumidor da Royal, como proprietário de três motos da Royal. E eu digo pra vocês, eu tenho visto com bons olhos, tanto a política de preços da Royal Brasil, também trabalhando com promoções, né? Olhando os concorrentes, baixando o preço quando tem que baixar, colocando preço fixo, preço tabelado aí, nas manutenções em garantia, e nas manutenções feitas nas concessionárias, tudo isso é a atitude de uma marca, que realmente quer ficar aqui no Brasil, e quer oferecer um produto cada vez melhor. Não é um produto perfeito, é uma marca que ainda tem muito pra melhorar, mas eu tenho visto avanços, tá? E quando a gente compara com a Argentina, por mais que vocês digam, ah, mas a Argentina é um país quebrado, mas lá tem Benelli, galera, lá tem muita moto que a gente nem sonha em ter aqui, lá tem muita marca legal, tem muita moto que a gente não tem aqui, e a gente fica babando. Então lá existe ainda um mercado, e lá Royal é pra quem tem grana. Aqui no Brasil, a classe média ainda consegue alcançar uma Royal, pagando preço até de motor de plástico da Honda, né? 160, tá? Vejo pra vocês, deixa um comentário, você que tem uma Royal, Ima Lion, Classic, Meteor, Continental GT, Interceptor, deixa aí seu comentário, deixa aí o seu relato, até pra quem quer comprar uma Royal, começar a entender aí, que as motos realmente estão cada vez melhores, eu mesmo tô satisfeito, tá? Já tô há dois anos com essa moto, praticamente, tô bem satisfeito, e vamos nessa, tá? Qualquer dúvida, deixa aí, deixa os seus comentários, e você que tem uma Royal, deixa aí seu relato. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri